E essa foi uma demanda que nasceu numa reunião de Alexandre de Moraes com comandantes da Polícia Militar. E eu pego o bonde e trago pra vocês bastidor sobre isso, né? Essa reunião aconteceu ontem e é vista pelo entorno do ministro Alexandre de Moraes, os aliados dele, como o encontro mais importante que ele já fez até agora, desde que assumiu o Tribunal Superior Eleitoral. E aí você se pergunta por quê. O ministro Alexandre de Moraes tinha uma agenda ontem que previa encontros com, por exemplo, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Essa agenda, ela teve de ser refeita, desmarcada. O Tribunal Superior Eleitoral esperava um aparecimento expressivo de comandantes das polícias militares de todo o Brasil. Mas foram todos, todos os comandantes da Polícia Militar do país, dos 27 estados, todos eles compareceram ao chamado do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa conversa, que acabou durando muito mais do que o ministro previa, exatamente pela adesão importante, massiva, de todos, de novo, os comandantes da Polícia Militar do Brasil, nessa conversa foram apontadas várias questões, como essa que o Iuripita estava citando agora. O risco de crime organizado utilizar, pedir, cobrar das pessoas uma fotografia do voto para saber que o voto de Cabresto foi concretizado, para inserir no poder pessoas vinculadas ao crime. Mas não é só. Por que para as pessoas próximas a Moraes esse foi um encontro importante? Primeiro porque sinaliza que, abre aspas, a Polícia Militar de todo o Brasil, os comandantes da PM, estão dispostos a, junto com o TSE, levar a uma eleição tranquila. Organizar, na ponta mesmo, é a PM quem garante que o dia da eleição vai ser tranquilo. As Forças Armadas ajudam muito nos lugares mais longínquos também, levando as urnas, ajudando as pessoas a chegarem lá. Fato, mas a realização nos grandes centros, tudo isso precisa contar com a Polícia Militar. E essa foto, na qual ontem a Alexandre de Moraes aparece ladeado pelos 27 comandantes da Polícia Militar, ela foi muito celebrada pelos aliados do ministro nessa semana conturbada, porque, abre aspas de novo, traz essa mensagem de que a PM está ao lado do TSE por eleições tranquilas.